O Kheops é uma missão que foi feita para observar planetas que já são conhecidos, planetas em torno de estrelas muito brilhantes, cuja massa já é conhecida, medida por observatórios aqui na Terra, que fazem espetroscopia e determinam a massa do planeta. E o Kheops vai então determinar o raio do planeta de forma muito precisa, e sabendo o raio, quando já sabemos a massa, conseguimos determinar a densidade do planeta e descobrir um bocado sobre a sua composição. Por isso podemos determinar se os planetas que estamos a observar são rochosos, como a Terra, ou se são gasosos, como Júpiter, ou se têm uma composição intermediária com um bocado de rocha, um bocado de gás, ou com água. Podemos determinar a composição dos planetas. Isso é o principal objetivo do Kheops. Além disso, o Kheops tem outros programas, o que eu estou a liderar é tentar descobrir anéis e luas em planetas extrasolares, não no sistema solar, e outro dos objetivos é tentar determinar a deformação dos planetas. Os planetas podem estar deformados quando estão muito perto da sua estrela, e nós somente-nos que estão deformados, só que nunca foi medido a deformação do planeta. Acho que não há perguntas, por isso vou continuar a explicar um bocadinho melhor o resto. Outra das áreas de investigação do Kheops é a observação de atmosferas. É sempre por métodos indiretos, por isso nós não conseguimos ver a atmosfera diretamente. O que nós conseguimos ver é a variação da luz refletida pelo planeta ao longo da sua órbita, que varia devido a fases como a Lua, e a quantidade de luz que o planeta reflete depende da sua composição da atmosfera, e depende se está coberto de nuvens, qual é a composição das nuvens, e qual é a temperatura do planeta. E vamos conseguir descobrir alguma coisa sobre a composição das atmosferas dos planetas com o Kheops, embora não fosse o seu objetivo primário. Outra das áreas que o Kheops também vai tentar evoluir é tentar descobrir planetas em sistemas que já conhecemos um planeta. Normalmente planetas que estão mais próximos das estrelas com o planeta que nós conhecemos, e isto vai nos ajudar a perceber a evolução dos sistemas planetários, porque em princípio estes planetas que nós vamos tentar encontrar é planetas pequenos dentro de órbitas de planetas gigantes. E se eles existirem podem-nos ajudar a perceber como é que os planetas foram formados e como é que os planetas gigantes chegaram àquela órbita tão próxima do planeta. Porque as diferentes teorias de formação de planetas dizem-nos que os planetas seriam diferentes nessas órbitas, o tamanho do planeta ou a composição do planeta e as próprias órbitas dependem de como é que eles forem formados. Agora acho que já temos uma pergunta. A missão demorou mais ou menos, começou em 2012, oito anos a ser preparada. Acho que estão para aí umas 300 pessoas que estão envolvidas na missão do Kheops. A parte da ciência, aquele que eu conheço melhor, somos mais ou menos 30 cientistas que estão a decidir quais são as perguntas científicas mais importantes que nós vamos tentar trabalhar e quais são os planetas que vamos observar para obter as respostas às perguntas que nós temos. Então nós fizemos uma lista para cada tema científico, há uma lista de planetas que foram discutidos e decididos como sendo os melhores para tentar responder às perguntas sobre as atmosferas ou quais deles saber a densidade e saber a composição nos ajudar mais a depois perceber a formação e a evolução dos sistemas planetários. Os planetas que o Kheops está mais interessado em descobrir a densidade e a composição são planetas que não existem no sistema solar, com tamanhos entre a Terra e Neptuno. E há muitos que se chamam as superterras ou mini-Neptunos. E há muitos desses planetas que foram descobertos fora do sistema solar, mas no sistema solar não existem. Então nós não sabemos muito bem que tipo de composições podem ter e não podemos fazer tantas investigações. A investigação que é feita aos planetas do sistema solar e nos ajuda a perceber melhor como é que eles foram formados e a composição deles é completamente diferente. Há missões aos planetas e a quantidade de informação sobre os planetas do sistema solar é muito grande. Então como não temos informação nenhuma sobre esses planetas de tamanhos e intermédios entre a Terra e Neptuno, precisamos mesmo da missão Kheops para tentar perceber a sua composição. Temos outra pergunta que é como foram escolhidos os planetas e as estrelas. Nós, dependendo do objetivo científico, nós escolhemos os planetas à volta das estrelas mais brilhantes, por isso que o sinal sobre o ruído, a precisão que vamos ter na medição dos parâmetros, estamos interessados, seja maior. E também, por exemplo, às atmosferas, fizemos uma escolha de maneira a obter planetas de diferentes tipos, a tentar obter uma variação grande de massas, para depois conseguirmos ver se o raio está relacionado com a massa, de haver vários parâmetros dos planetas que conhecemos, para conseguirmos ver como variam em relação à massa do planeta, ao tamanho da estrela, tentar cobrir a área, vários parâmetros, para conseguirmos ver como variam com esses parâmetros, o raio, como varia com a massa do planeta, como varia com a temperatura da estrela, ou a massa da estrela. O que nos vai ajudar depois a perceber melhor a formação e a evolução dos planetas. A próxima pergunta é sobre o envolvimento português na missão da ESA. Os cientistas estão sempre interessados em estar envolvidos nas missões da ESA. Mas, ultimamente, nos últimos anos, foi possível, devido ao desenvolvimento de tecnologia e ao aparecimento de empresas que estão a nível das outras empresas europeias, e foi possível que o Portugal conseguisse ser envolvido não só a nível científico, mas a nível tecnológico. E foi desde o princípio, à parte que foi feita pelo Centro de Astrofísica, o IA, que é desenvolvimento de software, e nesta altura também os investigadores têm, demorou um bocado, aos investigadores portugueses, e estão agora ao nível das empresas europeias e da investigação aqui. E então foi possível nós conseguirmos começar desde o princípio da missão a ser envolvidos na parte tecnológica em que nós estamos envolvidos. no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, estamos a fazer a redução de dados, a pipeline, chama-se a pipeline, que vai fazer a redução de dados desde as imagens até às curvas de luz, que é a parte que os cientistas depois vão analisar, e também a empresa DEMS, que vai fazer o planeamento da missão e o arquivo, vai planear quais são as observações feitas a cada momento. Eles fizeram um software que otimiza a observação dos planetas. Próxima pergunta. A vantagem das observações serem feitas a partir da órbita terrestre e não da superfície. Então, devido à atmosfera terrestre, quando nós medimos a luz vinda de uma estrela, a luz varia devido à cintilação e devido a passarem várias partículas na atmosfera. E é difícil de corrigir. Há algumas correções que são feitas nos grandes telescópios como o VLT, o Very Large Telescope, tem algumas correções, mas nunca se consegue corrigir tão bem como não tendo a atmosfera. E para os planetas, nós podemos observar trânsitos de planetas, mas a precisão que conseguimos nos trânsitos dos planetas é menor que a necessária para observar o que nós queremos observar, que é um trânsito de uma superterra em torno de uma estrela como o Sol. Um Júpiter em frente ao Sol faz diminuir a luz da estrela em 1% e uma Terra diminui a luz vinda da estrela em 100 vezes menos que isso, 0.1%. 0.01%. 100 vezes menos. E então, a precisão que nós conseguimos da Terra não é suficiente para determinar essa variação tão pequenina e é preciso ir para o espaço para conseguir ter uma estabilidade nas medições da luminosidade vinda da estrela. Depois, a próxima pergunta é se o CAPS vai poder ver vários planetas ao mesmo tempo? e não pode. O CAPS só vai conseguir observar uma estrela de cada vez. Foi feito para observar uma estrela de cada vez, vai apontar para a estrela que em princípio tem um planeta e observar só essa estrela. Foi feito de propósito para podermos apontar para as estrelas quando nós querermos, que é quando nós sabemos, porque em princípio nós sabemos quando o trânsito é encosto, todas, a menos daquelas estamos a procurar trânsito, mas sabemos quando é mais ou menos quando o trânsito iria acontecer se existe. e então nós, o que é feito para observar só uma estrela, mas poder apontar para qualquer estrela a qualquer momento, que não é bem assim, mas porque depende das alturas do ano, só podem observar as estrelas que estão na parte escura, não podem apontar para o Sol, mas dentro desses critérios nós podemos apontar quase qualquer estrela. E então, e na altura em que nós queremos que é apontar, apontar durante o trânsito. É bastante difícil e foi esse, é bastante difícil de conseguir organizar as observações, planear as observações do que é observar a maior parte dos trânsitos que nós queremos, porque os trânsitos acontecem sempre periodicamente e sabemos quando e temos 100 estrelas e tentamos observar o trânsito de uma estrela e da outra de maneira a conseguir cobrir o maior número de trânsitos possível e esse software foi feito pela DEMOS. É um problema de otimização que é feito também noutros casos e é um software que depois pode ser utilizado para outras situações. Os primeiros dados do QEops. Agora, o QEops vai para a órbita e vão começar a testar os sistemas depois um bocadinho mais tarde vão começar a testar o instrumento vão fazer vários mais ou menos durante um mês vão fazer vários testes e calibrar o instrumento e só daí um bocadinho mais que um mês não sei muito bem qual é mas depende como é que as coisas vão correndo mas em princípio em fevereiro devemos começar a receber os dados científicos antes disso vão receber os dados mas de calibração vai haver alguns dados de calibração e vários testes do instrumento em janeiro vão começar em janeiro há mais uma pergunta agora que é a diferença entre o Keops e os outros telescópios espaciais que estudaram os exoplanetas então antes do Keops para estudar exoplanetas houve o Corot que era o satélite francês e da ESA e depois o Kepler que era o satélite americano os dois os dois satélites observavam uma zona só uma zona do céu e durante bastante tempo o Corot foi menos tempo havia umas missões longas e umas e umas curtas as curtas eram menos de um mês enquanto as longas eram quase quatro meses e o Kepler esteve a olhar para a mesma parte do céu durante quatro anos e meio e eles tentaram encontrar trânsitos e para encontrar trânsitos é preciso olhar para baixo de montes estrelas ao mesmo tempo porque a probabilidade de trânsito é pequena para conseguimos ver um trânsito o planeta e a estrela têm de estar alinhados na nossa direção de visão e então temos que observar a porcentagem de planetas com estrelas com planetas agora sabemos que é quase um planeta em cada estrela mas essa orientação precisamos dessa orientação faz com que seja a probabilidade de observar um planeta quando se olha para uma estrela não é assim tão grande então temos que observar vários ao mesmo tempo quando queremos descobrir e isso fez com que eles tivessem que escolher campos em que havia várias estrelas que não são muito brilhantes e quando as estrelas não são muito brilhantes o erro na medição dos raios é maior por exemplo o Corot é do mesmo tamanho do Keops e consegue a mesma precisão que o Keops embora o Keops agora tem uma tecnologia um bocadinho mais avançada e conseguimos um bocadinho melhor que o Corot com o mesmo espelho mas o Kepler era muito maior mas como estamos a observar estrelas muito mais brilhantes estrelas magnitude 6 no Keops foi feito mesmo para estrelas brilhantes e a precisão que conseguimos no raio é muito maior do que a precisão que o Kepler consegue além disso podemos a ideia é podemos observar qualquer estrela a qualquer momento por isso sabemos que este planeta vai transitar é mesmo muito interessante podemos observá-lo com o Keops enquanto com o Corot por exemplo que estava a observar campos diferentes em alturas diferentes embora pudesse rodar ele observou alguns campos mesmo que a gente soubesse que havia um trânsito nós não podemos mexer outro satélite e não podíamos observar o trânsito que queríamos mesmo observar naquela altura e com o Kepler também não o Kepler só teve observar aquele campo e não se podia mudar depois a missão K2 é um bocadinho diferente mas também só podia observar tinha um um campo de visão que era pequeno dentro desse podia variar um bocadinho e a outra pergunta a seguir é tipos de informações desperadas eu já respondo disto no princípio mas vou repetir o Keops objetivo mais importante da missão é medir os raios de planetas cuja massa já é conhecida por isso vamos determinar a densidade dos planetas dando-nos a ideia sobre a composição e temos uma ideia qual é a quantidade de água rocha ou metal e gás que o planeta é composto além disso vai-nos dar informação sobre um bocado sobre as atmosferas a existência de nuvens e a temperatura dos planetas se têm ou não anéis e luas vamos conseguir fazer com o Keops o Keops não vai conseguir encontrar vida nos outros planetas a pergunta para encontrar o objetivo a maneira de provar que há vida vai ser muito complicado mas muito complicado a primeira coisa que tínhamos de tentar era descobrir era a temperatura do planeta se calhar se tem água ou não e essa resposta com o Keops também não vai ser possível o que nós vamos conseguir é encontrar planetas que possam estar possam ter condições em que pode haver vida podemos por exemplo determinar este planeta tem a temperatura adequada a ter vida para determinar vida temos que esperar ainda uns anos e outros telescópios que se calhar vão observar os planetas que agora foram estudados com o Keops e melhor caracterizados com o Keops e que podem descobrir depois que eles têm a vida mas o Keops não vai conseguir como é que os cientistas portugueses vão trabalhar nos próximos dados do Keops nós estamos envolvidos na análise de dados e na parte científica nas várias questões de exoplanetas todas as áreas de exoplanetas mas maioritariamente na parte de medição de raios nós tivemos a fazer modelos para medir o raio de planeta com a maior precisão possível e estes modelos incluem efeitos instrumentais do Keops corrigem esses efeitos instrumentais e corrigem também ou têm em conta a variação da luz vinda da estrela e são modelos de última geração que vão conseguir medir o raio com a precisão mais alta possível depois também temos pessoas que estão envolvidas na parte do estudo das atmosferas têm modelos para estudar atmosferas com o Keops quando o planeta passa atrás da estrela conseguimos ver a quantidade de luz que o planeta está a refletir e conseguimos saber mais sobre as atmosferas também temos modelos para analisar as atmosferas e na parte que eu estou a liderar fizemos modelos para a deformação de planetas modelos para os anéis dos planetas por isso vamos aplicar estes modelos aos dados do Keops para tentar descobrir então os anéis e luas e deformação e medir a deformação do planeta pela primeira vez isto iria ser pela primeira vez que ainda nunca foi feito pronto como não há mais perguntas vou só resumir estamos mesmo muito contentes que tenha tudo corrido bem com o lançamento do Keops e esperamos ansiosamente pelos dados que vão surgir dentro de um mês e começar a trabalhar nos dados do Keops a parte de medição de raios dos planetas e começar a determinar a composição destes planetas que são diferentes dos que conhecemos no sistema solar saber mais sobre as atmosferas de planetas gigantes e e também tentar descobrir anéis e luas que nos vai isto tudo nos vai ajudar a perceber melhor como os sistemas planetários evoluíram como se formaram e e e dar um passo para no futuro conseguimos descobrir vida então em outros planetas fora do sistema solar muito obrigada a e e A CIDADE NO BRASIL